O Malbo 2019 mandou 100 bits aí, pergunta se tem algo na estrutura de vocês que estão pensando em melhorar. Bom, no Cruzeiro, no Valadolí a gente já melhorou toda a estrutura lá, tanto da área dos jogadores como na parte administrativa do clube. No Cruzeiro a gente vai começar, a gente já começou a fazer algumas mudanças lá na área de infraestrutura, principalmente no centro de treinamento. Por exemplo, tinha um refeitório lá com várias divisões, separado para diretoria, para atleta, para treinador, para funcionário, enfim. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi tirar essa divisão toda lá, né? E fizemos um refeitório aberto para todos. E ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem o seu trabalho e todo mundo tem o mesmo direito. Enfim, é uma das primeiras coisas que a gente fez. Mas tem muita coisa lá para melhorar, a gente já está melhorando a área administrativa, a parte, a academia, circulação, vestiário, tem muita coisa para mudar, né? A Toca da Raposa, a área é muito boa, mas já estava bem, bem antiga já, a infraestrutura toda. Poucas obras foram feitas ali, e a gente vai melhorar agora, aos poucos, né? A gente tem que faturar primeiro para depois ir melhorando as coisas. Mas estava bem abandonadinho.